E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. E hoje a gente vai falar sobre ufanismo, o que é o tal do ufanismo. Antes da gente começar, eu já te convido a me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Instagram é para acompanhar o meu trabalho de fotografia e o Twitter para a gente trocar uma ideia por lá, ok? Então vai lá, não perde tempo não. Assim que esse vídeo acabar, eu estou te esperando lá. Vamos lá, gente, o que é ufanismo? O que seria ufanismo? Ufanismo é uma palavra que é muito utilizada na história do Brasil, porque a gente teve alguns momentos que essa palavra ficou em voga, ficou muito forte. Ufanismo significa vangloriar, vangloriar algo, mas está diretamente ligado à questão de uma nação, principalmente aqui na história do Brasil. Então ufanismo basicamente seria patriotismo exagerado. Patriotismo é o amor que as pessoas têm à pátria, independente de qualquer coisa. E ufanismo seria esse amor, só que assim, em doses cavalares, exacerbado. Então ufanismo seria um amor gigantesco, ame a pátria, independente de qualquer coisa. Sabendo disso, então o ufanismo foi utilizado algumas vezes no Brasil, principalmente de uma política de Estado. Principalmente porque o Brasil é um país que tem diversos problemas sociais, mazelas sociais. Não é de hoje que a gente tem isso. Desde o período da colonização, depois do Império, chegando na República, a gente tem diversos problemas sociais, mazelas. E o ufanismo vai ser muito utilizado pelo Estado para fazer com que as pessoas amem a pátria, independente dessas mazelas sociais. Um grande exemplo disso seria a letra do Hino Nacional, que foi composta lá em 1822, que virou o Hino Nacional Brasileiro durante o Império, a partir dos anos 30, lá do século XIX. Por que eu estou falando isso? Porque no século XIX as pessoas não tinham muita compreensão do que seria essa pátria. O governo do Dom Pedro I, a gente já falou sobre o Dom Pedro I várias vezes aqui no canal, que ele estava passando por crise. E o Dom Pedro I tinha aquela questão dele ser português, não ser brasileiro, mas ele é o rei do Brasil. E a letra do Hino Nacional vai ser muito utilizada para tentar vangloriar a pátria, tentar mostrar o que a gente tem de bom. Se você perceber a letra do Hino Nacional, ela é totalmente ligada às questões das belezas naturais brasileiras. Então ela vai falar dos bosques, vai falar das riquezas naturais, da nossa fauna, fala um monte de coisa. Até mesmo porque se a gente fosse falar na realidade ali no século XIX, tentar colocar uma letra do Hino Nacional falando da realidade, a gente falaria da escravidão, falaria dos problemas sociais, a gente falaria de uma tentativa de industrialização fracassada, a gente falaria da questão da elite fundiária no Brasil, o gigantesco da distribuição de renda desigual no Brasil. Então usaram como método tentar colocar lá no Hino Nacional falando das riquezas ambientais do Brasil, as riquezas naturais, falar da fauna, da flora, entre outras coisas. Até mesmo como uma tentativa de mascarar a minha pátria e esqueça aqui desses problemas que a gente está vivendo, essas mazelas sociais. E aí que a gente chega na ditadura militar, período que vai de 1964 a 1985, que é onde eu creio que a gente tem o maior exemplo de ufanismo no Brasil, principalmente durante o período do governo do Emílio Garrastaz, o Médici, que é considerado um ponto-chave dentro da ditadura, por muitos é considerado o pior ditador de todos os militares aqui no Brasil. Por que eu falo que o ufanismo é muito utilizado nesse período? Porque o Médici entra no governo em 1969. Em 1969, a ditadura tinha começado em 1964, os militares não tinham resolvido o problema econômico, os problemas sociais que eles diziam que iam resolver no Brasil, quando eles entraram no poder em 1964 através de um golpe, de um golpe militar. Então, enquanto a gente resolve esses problemas sociais, a medida adotada pelo governo do Médici seria o ufanismo. Vamos fazer as pessoas amarem o Brasil independente de qualquer coisa, fazer com que as pessoas esqueçam um pouco das mazelas sociais enquanto os militares estão tentando resolver ou não, né? É nesse período que o governo do Médici vai lançar aquele famoso slogan Brasil, ame ou deixe, que é um slogan ufanista, que vai lançar o outro slogan que Brasil, um país que vai pra frente. E é nesse período que vai ser extremamente importante a utilização do futebol para que as pessoas amem a pátria. Pra que todo mundo saiba, na Copa de 70, o técnico do Brasil que classificou a seleção brasileira pra Copa era um jornalista comunista chamado João Saldanha, lá do Partido Comunista Brasileiro. E ele foi demitido. Até hoje não se sabe os motivos exatos da demissão, mas como eu falei que ele já era um jornalista comunista que classificou o Brasil pra Copa, segundo os militares ia pegar muito mal a gente ter um técnico comunista coordenando uma seleção brilhante naquela Copa de 70. E o que acontece naquele período? Aí foi contratado o Zagallo. O Zagallo virou técnico do Brasil na Copa do Mundo de 1970. E naquela Copa de 70 que foi realizada no México existiam três grandes seleções que eram bicampeãs do mundo, que seriam Uruguai, Itália e Brasil. A primeira seleção, se uma dessas três vencesse a Copa de 70 no México, ia ser a primeira tricampeã do mundo. E sendo a primeira tricampeã do mundo, ia ser considerado basicamente o país do futebol. Ia levar o troféu Jules Rimet pra sua casa em definitivo, não é essa taça FIFA que a gente conhece. Essa taça FIFA seria utilizada a partir da Copa de 1974 na Alemanha, porque a Jules Rimet ficaria com o vencedor, o tricampeão, o primeiro tricampeão da Copa do Mundo. O Brasil tinha uma seleção fantástica de Pelé, Tostão, Rivelino, Clodoaldo, Félix, Carlos Alberto Torres, e por aí, Jairzinho, né, o Furacão. Uma seleção brilhante que todo mundo dizia que seria, de fato, a seleção campeã. Mas a gente sabe que no futebol, basicamente, as coisas podem acontecer ao contrário, né. E a seleção de 82, que foi considerada, talvez, tem gente que fala que é a maior da história e também não ganhou. Mas aquela seleção da Copa de 70 tinha praticamente uma obrigação militar vencer a Copa do Mundo pra provocar no Brasil um sentimento de ufanismo, com que as pessoas amem o Brasil, sintam orgulho do país, esqueçam dos problemas sociais. Uma curiosidade importante é que nessa Copa foi contratado até um cantor famoso na época pra alegrar a seleção, pra não deixar que eles ficassem tristes lá no México, que era o Wilson Simonal. O Wilson Simonal, ele foi pra Copa, ficou amigo de alguns jogadores, ele fazia shows na concentração, né, ele foi um dos responsáveis aí por tornar o ambiente um pouco mais agradável ali pros jogadores. O resultado disso tudo vai ser o Brasil campeão em 70, vencendo a Itália por 4x1, que era também uma candidata a ser tricampeã. O Brasil consegue vencer, fica com o Jules Rimet, com o troféu Jules Rimet, que depois, anos depois, foi roubado, né, o troféu foi roubado aqui no Brasil na sede da CBF, e provoca, de fato, esse sentimento ufanista que a gente tá falando, que as pessoas começaram a viver, né, o sentimento de pátria, viver o orgulho da pátria brasileira, e esquecer um pouco dos problemas sociais. Um livro que eu dou uma dica boa, né, pra falar sobre ufanismo, seria A História da Vida Privada no Brasil, que vai ser uma coleção dirigida por Fernando Novaes, e esse volume é dirigido aí, organizado pela Lilian Mortis Schwartz, né, que é da Companhia das Letras, que é, esse livro é sensacional, são quatro volumes, né, esse livro, um fala sobre colônia, outro sobre império, e dois sobre república, mas eu já dei até a dica desse livro no canal, que é um dos meus preferidos de História do Brasil, mas aqui eu não vou dar a dica do livro inteiro, e sim de um capítulo, que eu vou mostrar pra vocês, que é esse capítulo aqui, não sei se dá pra vocês verem aí, que é Carro Zero e Pau de Arara, o cotidiano da oposição de classe média ao regime militar. Então ele tenta mostrar como que é a classe média no regime militar fazendo oposição ao governo, e o capítulo, né, que é escrito por Maria Hermínia Tavares de Almeida e a Lilian Weiss, ele fala, principalmente, ele começa falando justamente da questão do ufanismo, né, da questão de como que a classe média crítica ao regime militar lutava contra esse ufanismo. Eu vou ler um trecho aqui pra vocês, vamos ver se eu consigo aqui direitinho aqui. Na tarde quente do domingo 21 de junho de 1970, um grupo de amigos se reuniu em um apartamento da rua Radoc Lobo, no Jardim Paulista, em São Paulo, para cometer, diante de um aparelho de TV, o supremo crime de lesa pátria, torcer contra a seleção numa final de Copa. Com o agravante de que ia se decidir naquele dia o tricampeonato mundial de futebol, e, portanto, se a taça Jules Rimet ficaria para sempre no Brasil ou na Itália. Aí a gente pula um pouco, vem aqui pra uma parte que conclui mais ou menos o que seria isso. Acontece que esses antistorcedores tinham igualmente outra coisa em comum. Aninhados no confortável regaço da categoria que talvez a falta de melhor se convencionou chamar classe média intelectualizava, abominavam o golpe militar que seis anos antes havia deposto um presidente e amputado às liberdades democráticas da Constituição de 1946. Então esse livro está falando que... Esse capítulo, esse trecho está falando que uma classe média em oposição achava que aquela seleção era a melhor seleção do mundo, que merecia ganhar todas as Copas que ela disputasse, só que naquele momento eles, infelizmente, esse grupo de torcedores no apartamento de classe média em São Paulo, torciam contra o Brasil justamente para não provocar esse ufanismo. Então, por isso que o governo do Médici, o governo da ditadura militar, é o maior exemplo que a gente tem no Brasil de uma tentativa de provocar o ufanismo. O Brasil ganhou a Copa, como eu falei para vocês, ficou com o Júlio Zemei, os jogadores foram lá cumprimentar o Médici, né? O Médici ficou feliz demais. Naquele período a Copa também, a música da Copa era uma música totalmente ufanista, né? Que é a música oficial da seleção brasileira, que era o Pra Frente Brasil, né? Que dizia que o Brasil tinha que andar pra frente, todos juntos, né? Salvando a seleção brasileira, né? É uma letra totalmente ufanista. Um outro exemplo, um último exemplo que eu quero dar pra vocês sobre o ufanismo seria um exemplo até mais recente, que vai ser do governo do Fernando Collor de Mello, que lá governou o Brasil, foi presidente do Brasil de 1990 a 92. Mas aí foi uma tentativa frustrada de ufanismo. O Collor, todo mundo sabe que ele entrou numa crise, o Brasil entrou numa crise política e econômica gigantesca, uma crise de corrupção gigantesca, porque o Collor, o governo dele, ele tinha recebido o governo do Sarney, com a inflação chegando a quase 2 mil por cento, que é muita coisa, nem é inflação, a gente chama isso de hiperinflação. A gente tinha uma crise da moeda brasileira, uma super desvalorização da moeda brasileira. E o Collor, naquele período, ele tinha confiscado as poupanças pessoais das pessoas, né? Pra poder conter os gastos. E ele também tinha sido acusado de corrupção, junto com os tesoureiros da campanha dele, o Paulo César Farias. E ele fez um discurso, chamando a população brasileira, pra que, no dia, um discurso totalmente ufanista, né? Chamando a população brasileira, que num domingo vestisse o verde e o amarelo, as cores do Brasil, pra fazer qualquer coisa na vida, pra mostrar o quanto que o Brasil, que os brasileiros amam a pátria, independente da corrupção que ele havia feito, independente do confisco que ele havia feito, independente do péssimo governo que ele havia feito, né? Que ele estava fazendo, ele chamou um discurso totalmente ufanista, com pouca política, mas totalmente emocionado, chamando as pessoas pra vestir o verde e amarelo. A plateia, o pessoal que estava ali, aplaudiu ele, porque vocês estavam assistindo ele ali naquele período no Palácio do Planalto, eram seguidores dele e tal. Quero pedir aqui a todos vocês que voltando aos seus estados, às suas comunidades, nos seus carros, nos seus táxis, afixem nas suas antenas ou em qualquer outro lugar a fita verde e amarela. Peçam às suas famílias para que no próximo domingo peçam às suas famílias que no próximo domingo, e esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham nas janelas, que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Quero pedir isto a vocês e irei cobrar de vocês esse pedido que lhes faço, porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Mas, isso deu um efeito contrário até mesmo porque, por crítica, um movimento totalmente espontâneo, as pessoas começaram a vestir preto ao invés das cores da bandeira brasileira, as cores principais, o verde e o amarelo. As pessoas começaram a vestir preto para protestar com o Collor e isso gerou depois um grande movimento, um movimento gigantesco de massas que pedia a aprovação do Congresso para o impeachment do presidente que vai gerar lá então o que a gente chama de Fora Collor ou o movimento dos caras pintados. As pessoas vestiam preto, colocavam uma tinta verde e amarela no rosto, seguido de um pedaço de tinta preto também, começaram a protestar contra o Collor. Então é um momento de ufanismo que não deu certo que o Collor tentou ganhar só no discurso, ele não tinha o futebol, até mesmo porque em 90 para 92, a seleção brasileira de futebol era considerado um grande fiasco, depois foi ganhar em 94, mas era considerado um grande fiasco, tinha perdido a Copa de 90 para a Argentina nas oitavas de final, gol de Canidia, passe de Maradona, assisti a esse jogo, foi a primeira Copa que eu assisti de fato com consciência, a primeira sem consciência digamos assim foi a de 86, a de 90 foi a que eu assisti com mais consciência. Pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, se vocês gostaram, curtem, compartilham, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, comente aí, vê o que você acha sobre o ufanismo, dê a sua opinião, você acha que é legal ter um momento ufanista ou não, pátria é diferente de ufanismo, o patriotismo é algo, talvez eu diria que seja um pouco mais saudável do que ser ufanista, mas comente aí, não deixe de me seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram para a gente trocar uma ideia além aqui do YouTube, porque eu fico 100% conectado ali nas redes sociais, sempre movimentando, foi um grande prazer estar aqui com vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo do Parabólica, tchau!